Todos os músicos recitam parte desse canto todas as vezes que pronunciam as notas musicais. Hoje a gente vai entender como é que esse canto foi o começo das sílabas que hoje nós utilizamos para a notação da música ocidental. É comum que hoje tenhamos em mãos as partituras de uma música que vão mostrar para nós a harmonia, a melodia, o ritmo de uma música, por meio de símbolos e ornamentações. Essa partitura que nós temos hoje é chamada também de notação moderna ou notação redonda. Se é o caso, significa que nós temos uma notação antiga e uma notação que não é redonda. Antes do século XI, que é quando ocorre a nossa história, as músicas eram grafadas por uma espécie de neuma, que são símbolos musicais, símbolos utilizados para representar alguma questão musical. Os gregos, por exemplo, utilizavam dos neumas para escrever como mais ou menos se deveria cantar um trecho melódico. Por exemplo, coloca-se um poema, cada poema tem algumas linhas, e sobre cada linha, sobre cada sílaba de cada linha, se colocavam alguns sinais, sobre o movimento melódico que se deveria fazer sobre aquela sílaba. Então imagine vocês, num texto de algumas linhas, quatro linhas, por exemplo, sobre cada sílaba, em cada linha, você tinha algum sinal que representava alguma coisa mais ou menos do que se deveria cantar. O resultado disso é que muitas músicas ou não eram aprendidas, ou eram improvisadas, ou passavam por tradição oral, para que as pessoas pudessem cantar, para que esses poemas pudessem ser levados ao público, enfim, para que pudessem ser divulgados. Essa escrita, que representava os movimentos melódicos do canto, era de uma altura relativa. Não se sabia exatamente como se deveria cantar, mas se podia parecer com aquilo que havia sido escrito. Agora, de maneira absoluta, poder reproduzir uma música, isso era realmente difícil. A tradição oral, por isso mesmo, era muito forte, porque essas pessoas poderiam ouvir, por exemplo, o compositor cantando, elas gravavam na memória aquilo que o compositor cantava e depois reproduziam isso para todos os outros públicos. Das suas cidades, por exemplo, imagine que uma pessoa era de uma cidade de fora, ela poderia ouvir um compositor, ouvir uma música e levar isso para a sua cidade. E isso acontecia, inclusive, nos mosteiros. Essa tradição oral da música acontecia nos mosteiros também. Então, o que você tinha era uma música passada de geração em geração dos mosteiros e de mosteiro para mosteiro, e desse modo, se preservava, de modo mais íntegro possível, os cantos da liturgia. Os mosteiros abraçaram a missão de reconstruir a Europa depois do trágico século V, que, lembrem-se de vocês, foi quando cai o Império de Roma. A Europa, então, encontra-se destruída. O que os monges fazem é pegar todo aquele conhecimento da antiguidade, aquilo que ainda havia, e copiar. Copiar muito aquilo. Os monges passavam dias no Escriptorium, que era onde se redigiam os escritos, e, terminando uma cópia, enviavam para outro mosteiro, para que esse mosteiro copiasse, enviasse para outro, e assim, os mosteiros foram perpetuando o conhecimento do mundo antigo, e, é claro, os novos conhecimentos. Esses conhecimentos todos, de mosteiro em mosteiro, foram reconstruindo a Europa. Dessa vez, não sob o estandarte dos princípios pagãos, mas sob o estandarte da fé. Num desses mosteiros, porém, no século XI, o monge está preocupado não só com os problemas da escrita, dos escritos antigos, mas, principalmente, preocupado com a escrita das músicas. Guido Molnaco via a dificuldade que os monges do seu mosteiro tinham para gravar todo o repertório gregoriano na memória, visto que era um canto de altura relativa, como nós havíamos dito, que não tinha uma escrita definida. Guido se dava conta e via a dificuldade, principalmente, dos monges novos e dos monges com menos aptidões de memória. É claro, isso não acontecia somente com Guido. Isso acontecia em todos os outros mosteiros da Europa. Os monges tinham dificuldade para aprender gregoriano, de tal modo que o repertório do gregoriano, para ser totalmente decorado, poderia levar até 20 anos de estudo, que é muita coisa. Para solucionar esse problema, então, Guido propõe um outro método. Ele propõe uma solução, aquele antigo método dos neumas. Esses neumas, então, como nós já dissemos, eram baseados em movimentos melódicos e rítmicos sobre cada sílaba de cada palavra. Eram difíceis de serem decodificados e muito complexos para serem estudados. Guido, então, pensava em como poderia organizar os cantos de um modo simples, com uma codificação simples, de modo que a escrita, a grafia fosse facilitada, e que também, é claro, se tivesse uma noção absoluta daquilo que precisava ser cantado, bom, para que todos os monges vissem do mesmo modo a mesma coisa. Ele começa, então, por outra base. Ele não começa pelos movimentos rítmicos e melódicos, ele começa pelas notas. Para codificá-las, ele utiliza do material mais abundante, musicalmente falando, dos mosteiros, o canto gregoriano. O canto escolhido por Guido, utque antlaxis, é um canto que traz a cada verso uma nota mais alta que a outra. Então, no primeiro verso, você tem uma nota. No verso seguinte, você tem a nota que vem logo acima dessa. No próximo verso, a nota acima dessa. E assim você cria como que uma escala, pegando as primeiras notas, das primeiras sílabas de cada verso. A primeira nota do primeiro verso é a que antes chamávamos ut e que foi mudada pelo músico de Giuseppe e Donnie por causa das duas primeiras letras da palavra dominus. É claro, ut é uma palavra um pouco difícil, com uma condição de fechada. Então, dó era uma sílaba um pouco mais fácil para ser pronunciada. Depois, a primeira nota do segundo verso é a nota ré. Depois, mi, fá, e assim por diante, até o último verso. O texto desse canto, o hino de São João Batista, diz o seguinte. Estes foram os nomes como alternativa proporcionada por Guido aos nomes já dadas, as letras já dadas por São Gregório Magni. Assim, Guido Mônaco, ou Guido D'Arezzo, estabeleceu a base da sua ideia. Depois, Guido precisava ainda facilitar a questão da escrita das notas. Ele já havia, então, dado uma noção absoluta para as notas. O que ele precisava agora era escrevê-las de modo que, quando escritas representassem sempre um fá, um fá, um sol, um sol, um dó, um dó, enfim, as notas precisavam representar aquilo que elas eram na escrita, na grafia da música. Para isso, Guido escreve uma linha vermelha. No começo dessa linha, ele põe a letra F, que representava a nota fá. Ela, a nota fá, seria uma referência para a escrita de todas as outras notas. Na outra linha, essa dourada, ele escreve a letra C, e aquele C seria a referência para a nota ut, dó. E também seria uma referência para todas as outras notas, mais acima ou mais abaixo. O que ele fez depois foi acrescentar algumas outras linhas acima e algumas outras linhas abaixo de alguma dessas claves e utilizar dos espaços e das linhas para poder escrever ali as próximas notas. Então, se o fá ficava em uma linha, a nota de cima, o solo, ficava no espaço seguinte. Depois o lá, na linha seguinte a esse espaço. Depois a próxima, o si, ficava no espaço. Seguinte a essa linha. Seguinte a esse espaço, que vinha depois na nota fá. Desse modo, então, o que ele fez foi padronizar a escrita das músicas de um modo simples e fácil. Você tinha algumas linhas, punha as notas sobre essas linhas e espaços, e, bom, você tem a música. O fá e o dó ficaram conhecidos como aquilo que nós hoje chamamos clave. A palavra clave significa chave. E é daí onde, inclusive, vem o nome conclave, com chave. E assim como as chaves não só guardam o segredo, como também o revelam, as claves foram uma chave de simples decodificação para uma anotação absoluta. Que podia ser cantada com facilidade, escrita com facilidade, e que, desse modo, podia ser propagada para todos os outros mosteiros e para todo o Ocidente. Esse modo de escrita, com algumas linhas e alguns espaços, ficou conhecida por tetragrama, que é o modo de escrita ainda hoje dos cantos gregorianos. Sobre ele, então, Guido dispunha de elementos, símbolos que representavam notas ou grupos de notas para que pudessem ser entendidos pelos monges, então, cantá-los. As notas sobre cada sílaba continuam sendo chamadas neumas, mas são grafadas agora de um modo diferente. E são gravadas também com os movimentos melódicos. Só que agora, a notação desses movimentos é absoluta. É possível entender o que se deve cantar a partir da grafia daquele movimento melódico. Uma sílaba compõe um neuma. Se há mais de uma nota em uma mesma sílaba, compõe-se ainda um neuma com várias notas. Portanto, para cada sílaba permanece o neuma e cada neuma pode conter uma ou mais notas. Esses movimentos melódicos ou notas únicas eram descritas, são descritas ainda, com alguns sinais, alguns símbolos. Dentre eles, o pontum, talvez mais conhecido, os cándicos e, é claro, é um desses símbolos que nós utilizamos aqui no canal, o Correctus. Agora, tem os sinais, tem a pauta. Como é que tudo isso é escrito, então, em cima da pauta? Bom, trataremos disso em outro vídeo, então inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar as novidades e ative a sineta, porque desse modo você vai poder também receber a notificação quando o vídeo do Canto Gregoriano sair e todos os outros vídeos interessantes que nós certamente postaremos aqui no nosso canal. Lembro que aqui na Tchentos nós damos aulas também de piano, cravo, órgão, teoria musical, falamos sobre a filosofia da música, como é que isso tudo surgiu e como é que você pode entender isso melhor e conhecer mais essas coisas assim que são tão interessantes. Digo também que nós teremos uma novidade muito interessante para o ano que vem que nós esperamos realmente que vocês gostem. Muito obrigado pela sua presença e até logo.